olá amigas bem-vindas ao segundo vídeo do nosso grupo então como eu tinha vos dito no primeiro vídeo que íamos fazer sete voltas com quatro pontos altos então tenho uma duas três quatro cinco seis e uma sete o que é só falta aqui fechar a sétima então aqui atrás do ponto em relevo eu vou fazer três pontos altos um, dois, e um três com este das correntinhas faz quatro e também uma duas três na terceira correntinha fez com ponto baixíssimo agora sim tenho sete completas então a gente fez sete voltas com quatro pontos altos fizemos três quatro voltas com três pontos altos e fizemos três voltas com dois pontos altos então fizemos o nosso anel mágico fizemos um ponto em relevo um ponto baixo um ponto em relevo um ponto baixo na segunda volta fizemos um ponto relevo dois pontos altos os dois pontos altos é por três voltas após essas três voltas fizemos quatro voltas com três pontos altos após essas quatro voltas fizemos sete voltas com quatro pontos altos e então agora vamos acabar aqui o nosso gorrito fazendo assim uma correntinha vamos continuar a fazer o nosso ponto em relevo um ponto alto e agora vamos ponto por ponto fazer um ponto baixo no próximo um ponto baixo e no próximo um ponto baixo ok no próximo vamos fazer o nosso ponto em relevo no próximo um ponto baixo e no próximo um ponto baixo e no próximo um ponto baixo três pontos baixos no seguinte o nosso ponto em relevo o nosso e no próximo um ponto baixo 2 pontos baixo no próximo um ponto baixo um ponto baixo baixos e três pontos baixo e no seguinte o nosso ponto em relevo e no seguinte um ponto baixo dois pontos baixos e três pontos baixos o seguinte o nosso ponto em relevo e no seguinte um ponto baixo dois pontos baixos e três pontos baixos o seguinte o nosso ponto em relevo e no seguinte um ponto baixo dois pontos baixos e três pontos baixos e vamos assim até terminar a nossa volta e é o final de uma correntinha agora vamos fazer duas voltas com pontos baixos então o primeiro este antes da nossa corrente do nosso ponto em relevo a gente não faz que é o nosso primeiro a gente não faz vamos o que fica atrás então fizemos um dois e um três o ponto que fica à frente do ponto relevo este a gente salta e vamos para este um dois e três novamente vamos soltar este e vamos para o próximo fizemos um fizemos dois fizemos três próximo e este não se faz soltamos para este que fica atrás vamos fazer assim por duas voltas já temos na primeira pois falta-nos mais uma ok vamos lá e vamos lá ai 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 II os três e uma 내� talked aonde soltamos este e vamos para este de trás novamente soltamos este e vamos para este de trás 1,2,3 soltamos um e vamos para o de trás vamos assim até completarmos duas voltas temos na primeira e nos falta mais uma e pois sim acabamos o nosso gorrito então continuamos com pontos baixos soltamos este e vamos para este que fica atrás do ponto relevo 1,2,3 soltamos um e vamos para o outro 1,2,3 soltamos um e vamos para o outro 1,2,3 e já cheguei ao final da minha volta já tem duas voltas e aqui tem outras duas voltas subo uma correntinha e vamos fazer o mesmo este a gente não faz e vamos para este aqui já são só dois pontos 1 e 2 como este de cima fica por cima do nosso ponto a gente salta este e vamos para o próximo 1 e 2 1,2,3 soltamos um e vamos para o outro e vamos assim até darmos a volta completa ok? soltamos este e vamos para este se vocês virem que o vosso gorrito está a ficar muito apertado aqui vocês fazem ponto baixo em cima do ponto baixo não saltam nenhum ok? se vocês virem que está muito apertado vocês trabalham este também ao invés de a gente estar aqui a fazer a minuição vocês não o façam 1 e 2 eu vou fazendo o meu e já volto para mostrar o final o final acabei o meu dou-lhe assim uma correntita e corto vejam como é que ficou a nossa varnazinha o nosso gorro vejam que bonito que ela fica vejam se quiserem pôr um pãozinho também podem pôr um pãozinho eu não vou pôr pãozinho nenhum fica assim vejam que bonito que fica agora agora vamos ter que arrematar este aqui este pindalho vou arrematando o meu assim para frente e para trás um pouco mais mais e aí 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 fica com os nossos pontos em relevo assim postos de lado fica muito bonito vejam os dois espero que gostem e aí teremos que agora fazer uma botinha mas esta vez vamos fazer uma meia uma meiazinha para condizer com os nossos gorritos então já sabem que o próximo vídeo vai ser meia para bebê não com este ponto vai ser umas meias simples vejam que bonito que fica espero que gostem até o próximo vídeo que o nosso vídeo próximo será as meias de bebê ok aqui estão dois ah estes trabalhos que eu estou tentado a fazer o casaco o gorro as botinhas a manta é para ser entregue num hospital para as mamãs novas mamãs vai ser tudo entregue lá irão gostar será uma prenda minha todos os meus trabalhos serão entregues lá neste momento não estou a vender absolutamente nada disse as pessoas para terem um bocado de paciência mas esta vez é para eu fazer uma entrega no hospital para os bebés por isso é que eu tenho estado ultimamente fazer roupa de bebê poderão eu farei com todo o gosto para elas para novas mamãs então este que acabamos de fazer e este é de 3 a 6 meses mas se quiserem mais pequeno em vez de usarem a agulha número 3.5 usem a agulha número 2 que irá ficar mais pequeno com a lã super bebê vejam que a lã super bebê é mais fina que a lã bebê normal como é mais fina com a agulha número 2 o vosso trabalho ficará mais pequeno do que este aí sim já dá para um bebê de 0 a 3 meses se usarem a agulha número 4 mas aí terão que já usar dois fios terão que fazer duplo assim trabalhar assim dois fios se usarem a lã agulha número 4 ou 4 e meio ou 5 já vai dar para vos um adulto vai dar para vos um adulto as mesmas quantidades de pontos ok aqui embaixo se quiserem mais largo não saltem o ponto que fica à frente do ponto em relevo faça não todo em ponto alto eu aqui fiz vejam a terminação como é que fica eu soltei o ponto que fica à frente do ponto relevo eu soltei como viram veem como é que fica fica assim com uma barra se quiserem por um pãozinho no topo também podem pôr este momento fica assim espero que gostem beijinhos e até o próximo vídeo fiquem com Deus Deus vos abençoe a todas e até o próximo vídeo tchau 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 tchau